O problema é depois... É, já lá estão os dois vídeos do It Takes One. Obrigada. Viste? Não me lembro. E ela no meio de uma sanita. Estão presos? Ah, para os filhos foram presos. Não foram tão grandes em anos. É com os roles de papel e higiene. Meu Deus, Cody. Por que você construiu as cidades de prisão? Bem, porque todos os castelos... Estão construindo as regras. Ei! Alguém nos ouve? Olá! Olá! Bem, sorte para nós. Você não é o engenheiro da família. Você se preocupa? O que você está fazendo? Eu construí isso. Sim, eu consigo ver isso. A espelha não tem pipas. Sim? É um castelão de espelho. A espelha não vão para o bairro. A espelha não vão para o bairro. Eu não preciso ouvir isso. Eu preciso ouvir isso. Eu preciso pegar essas peças. Vamos, rapidamente. Eu não posso. Eu tenho que pegar essa peça. Eu tenho que pegar a fralde. Eu vou estar. Eu tenho que pegar a fralde. Eu tenho que pegar a fralde. Arr ta aqui,赔! Olha isso, olha isso. E é a correr. É a correr nunca mais eu sei. Olha, eles estão longe. Vamos ficar aqui. Não vais a correr. O que a gente está a andar é mais rápido que eu. Vai espirrar. Vai espirrar. É. 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 Olha, matou. Que beleza. Eu tenho poder de magia. Eu tenho poder de magia. Espeta. Um castelo magico. Rosy, vamos preparar. Agora eu vi isso sim. Que era? Parece aqueles jogos. Eu curto isso. Sim, sim. Agora a porta. Temos é que está perto. Se não é isto aqui que não está chegando. Ai, aqui o teleporte. Eu consegui. Eu não consigo. Eu estou lá. Deixas contra isso. Eu não consigo. És tu. És tu. Ah, já está. É isto. É isto. É isto. É o poder. É o último poder. É o último poder. O é é aquele poder que está ali sempre a carregar. O espaço é para ela teleportar. Este é. Despertar. Se ela. Carga no space. Ela vai a não sei para onde. Eu também. Enfim. Estava a dizer 10. 10 é para andar rápido. É. Voltamos perto perto. Não, tens de ir para cima daquele coisa acho. Do botão. Sim. 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 É. 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 6 de cima do botão. Não é que tens de chegar aqui o botão que ganhou. As cordas doina ou assim. Esse. Mete ali. Eu vou. Ele é muito tempo. Esse é 36 não dá. Até eu vou levar aqui. Bora não. Um beijo. Um beijo. É. Não tem de ir para aqui. Não tem de ir para aqui. É. Mas não morre. Oh f***. É. Estou a batista em cima. Espera. Tem de ver se eu consigo esperar para ela. É. E aí. O f*** que é. Isso é bem legal. Tens que ser tu vir para aqui. Tens que ser tu vir para aqui. Não tenho aqui nada para ver. Ah mete uma caixa. Vê lá se não consegues mexer as caixas. Vê lá se não consegues apagar nestas caixas. É para pôr-os em cima do botão. Vês para em cima do botão. Qual é que é o do meio? Já sei. Tem aqui umas escadas para subir esta pedra. Não consigo saltar. Tens aqui três botões. Só dois é que funciona. Qual é que é o do meio? O do meio é o que? Qual é a tecla? Não, do meio. Ah pois é. É o 10. Clica lá no anjo. Não entras? Sim, ao pé dos caixas. Tem que ser para pôr uma caixa em cima do botão. Senão não consegues sair daí. Tens que conseguir pegar numa caixa. Não consigo fazer nada. Não consigo passar para trás. Não consigo passar para trás. Tens aqui alguma coisa. Não consigo passar para trás. Aqui não tem nada para prender isso. Foi muito bom. Não consigo passar para trás. Não consigo fazer nada para trás também. Não consigo passar para trás. É foda. Agora, portanto estás aqui. Não dá para poder nadar cá, acho que são inúteis. Não sei se tem que ser alguma coisa para pôr ali em cima destes, não dá. Depois só tens que mandar gelo para cima disto. Ah, de lá se consegues mandar gelo para cima disto. Consegue. Não consigo. Então vai lá se acerta aí. Oi? Ah, não consigo não. Pego o botão direito. Este não dá. Espera aí. Não dá? Mas está quase a chegar. Como fizeste a galinha para passar para cá? Para acertar nestes coisas. Este chega só que é aí com este que gela esta prova. Este não gela nada. Oi, coi. Assim eu consegui passar para aquele lado. Claro que tu não consegues saltar desta pedra cá para aqui. Dei. Não sei. Se calhar tem que terminar. Acho que não sei se é. Acho que não consegui. Acho que não consegui. Estes que diga para mim. Estes que diga para mim. Estes que diga. Estes que diga para mim. Oi, isso está. E agora como é que eu passo para ali depois? Agora solte. Agora já consegues mandar. Eu imagino que isto tem de ser rápido para começar a acessar Oii! Salvei! Parece isso Parece um kanbom bem Parece que você não é o único usador de magia! Há apenas um número 1, pobre magician! Não vai em qualquer lugar! Oii! Tem uma questão! Tem uma ajuda! Tem uma ajuda! Oiii! Oiii! Isso é bom! Eu não sei dizer que isso é o ataque! Obrigado! Oii! Eu cheguei! Não estou me dizendo... Boa! 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 Eu fiz o especial Oi! Eu fiz o especial Não está com isso Eu fiz o especial O Inter ao lado deles faz o especial E é isso aqui Ele está a carregar lá embaixo Não estou indo a qualquer lugar Eu 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 estou indo a qualquer lugar Mas eu não preciso Não estou indo a qualquer lugar Eu fraca isso Ele éardı Eu vou pegar ele Agora eu estou aqui. Eu não estou querendo. Eu acho que é muito ruim agora. Eu acho que é muito ruim. Eu acho que é muito ruim. Eu acho que é muito ruim. O Winter deve ser quando a barra está no máximo. É, a barra tem que estar no máximo. A barra tem que estar no máximo. A barra tem que estar no máximo. Eu tenho que estar no máximo. Eu tenho que estar no máximo. Eu tenho que estar no máximo. Você é o cara que você tem que me confiar. Oh, parque! Não se preocupe, cara. Eu vou estar no máximo. Eu vou estar no máximo. Eu vou estar aqui para cima. Eu não consigo saltar. Eu só faço o 10. O 10 é rápido. Ah, mas não temos o 8. Oi! O 10 é rápido. 10, 10, 10. Onde está o Scottie? Vou passar a perto. Puta! Rua! Não!!! Não, estamos no meio. E aqui está o melhor para dentro... Para fora! Para fora! Para fora! No problema! Não consegui! Não consegui! Não consegui! Não consegui! E aí! E aí! E aí! Mas ele não sabe o Enter Pelo menos quando você entra Pelo menos você entra Pelo menos você entra Onde está ele? Isso é um ataque? Você já está a PROSITOR? Temos que comentarem essas merdas? Temos que não se sentir Temos que tentar Temos que tentar Temos que tentar Ah, nós fizemos isso! Terminator. Sim, vamos perto. O que é que eu esqueci? O que é que eu esqueci? O que é que eu esqueci? Você sabe, algo grande e assustador? Eu não estou de conta, eu não estou de conta. Eu não estou de conta assim. Eles não estão indo em qualquer lugar. Eles não estão indo em qualquer lugar. Sim, é isso. Destrói o outro time! Vamos destruir o outro time. É o outro time. É o outro time. Como é que eu parto aqui? Como é que eu parto isso? É o outro time que eu consigo. Não consigo. Tem essa parte. Não está a fazer nada. 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 É só tu. Não sei. Não consigo. Não consigo. Não consigo. Não consigo. Não consigo. Eu tenho que puxar para aqui. Tem que ir para aqui. Lindo para aqui. Lindo para lá. E aqui está. Lindo para altas a cada vez. Lindo para atrás. Lindo para lá. Cuidado. Lindo para a volta. Lindo para lá. Lindo para a esquerda. Boa noite, Troll! Não quero ver o Uggie Mug de novo! Sim, é o que ela disse! Quem? Quem eu? Venha, por aqui! Olha, já estamos às entradas do portão. Não acredito que está realmente sendo usado. Oh não, agora o que? Oh! 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 Chessboards alive! C'mon! Chessboards alive! E agora os piores. O que é isso? 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 Eu não vou gravar. A rainha são da bola. O rei é fácil, porque ele só dá uma casa. A rainha é que é mais lucida. Eu não sou público também. Eu vou salvar com o especial. Vou salvar com o especial. Eu não vou levar o cavalo, caramba! Eu morri! Eu não vou jogar o cavalo. Eu não sou público. Mas ai tem muitos pacos. Mas não sabe o que é que a gente está vendo. É todo que é não. Agora são aqueles. Filho da vara! E aí E aí E aí E aí E aí está a peça em casa E aí E aí E aí não vou embora não vou embora não vou embora não vou embora foda-se não vou embora ok Ok, agora vamos pegar o Elf. O que? Por que não tem as mãos? Você deveria saber. Você construiu isso. Oh, sim, você está certo. Oh, sim, eu me lembro. Boom! Aí você vai, veja? Eu sei o que estou fazendo. Ah, não é? Então vamos para o Of. Como vamos matar o Elf agora? Eu não sei, mas... Espera um minuto. Por que eu esqueci? Eu coloquei eles na maneira diferente para os intruders. O que? Funcionou, certo? É, na verdade, muito inteligente para pensar nisso. Sim, realmente inteligente. Nós vamos para ele. Só para ele. Tchau. Tchau? Eu coloquei eles na maneira diferente para os intruders. Ainda se assim minhas 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 minhas. Eu vou fazer o que eu estou me arrumando antes de comer. Olá Kuala, Sr. Abre. Olá, não preciso bateria para ser. Eu sou o o Elf, o seu bom amigo. Você quer algumas coquinhas? Eu realmente amo coquinhas. Codi, você sabe que é isso. Vamos fazer isso. Você parece desculpe. Você pode me dizer o que é errado. Isso é o que amigos são para. Não, não. Não é errado. É ótimo. Tudo bem super. Bem, eu posso ver que você não é feliz. Mas você precisa de um abraço. Eu tenho um abraço. Codi. O que você está fazendo? Vamos matar ela. Me matar? Por que você quer me matar? Não, não, não. Nós não queremos matar você. Nós precisamos de um pouco. Só um pouco. Mas a cutie, a lovin' elephant. Eu amo Rose. E Rose me ama. Eu não quero morrer. Eu não quero morrer. Mas não temos uma escolha. Eu me desculpe. Não. 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 Isso vai ser vazio. Escapou holder. Não... Isso assim... Awww, não, Maimau, não! Gete-se, rápido! Stop something! Hold on a second! Ah! 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 Oh! Oh! Yes! Guess that's the way the cookie grumbles! Cookie grumbles? Acho que é preciso de novo. Cutie! Não queremos fazer isso, mas temos que! Temos que fazer Rose chorar! Isso é algo pessoal? Só precisamos romper esse pedaço! Não! Calma não! Está fugindo! Tinha ela para estar ali! Vá, 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 vá! Ai, fugiu! Morave! Tem que ser agora! Tem que ser quando ela estiver a passar por cima! Estou bem-te com isso? Sim! Com os jovens mortos! Não é uma linha de escravo! Descione! Ai, eu estou a... Pfff... Não está a preciso matar ela! Deixa aqui, deixa aqui! Deixa aqui que ela vai passar ali! Sim! Ela passa sim! Ela vai dar uma volta! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Você está com melhoria de direção! Vamos lá! Vamos lá! Vá, vamos lá! Não ajudaremos a nosso prato یہado! Não é que esteve! Não é que esteve! Eu estou... Eu estou a bater dentro de uma direção! Tive aqui chefe! Não deve ser preciso matar, senão já tínhamos matar. É um plus? Sim, mas não é um plus. Perfeito. Ah, um bocadinho mais. Ele está atrás. Outra atrás. Não vou ali dela. Ela fugiu. E é fio agora. Está muito longe, ela não vai passar aí. Ela vai virar logo ali. Agora virou. Ela mudou de volta agora. Ah, porque ainda virou ali também. Parece a cena cor-de-rosa lá em baixo. Mas é onde é que eu vou apanhar. Olha ali. Aqui. Ai. Ela agora não virou. Grande ursa. Mas vai passar aqui. Surgiu de outra vez. Agora ela vai passar ali outra vez. Agora faz a mesma coisa. Ela vai passar aí agora. Ela vai em frente e virou. Ela agora vai passar aí. Foge, está a dar baile. Mas ela vai passar aí. Está a dar baile. Mas está. Feito. E foi isso. Ela vai andar ao contrário. Agora só amanhã. Não precisa. Aqui não é preciso nossos dois. 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 Precisamos. Já está. O outro é fechado. Já está. A Tonight eu vejo elas. É dado um dopo. Esse... Vai ficar já sem um pé. É, vamos arranjar um pé. Ei, já estou. Ai, ele ficou assim. É, sem o meu pé. Está escurrendo-me. Está escurrendo-me. Ele está perdendo-me. Já está chegando a pé. Ele não deu a pé. Rose! Rose! Me ajuda! Isso é terrível! Eu sinto muito mal! Não, eu também. Eu vou precisar de terapia depois disso. Talvez nós pudemos perguntar esse livro? Você é louco? Precisamos ver um profissional sobre isso! Não, eu não sei. Não, eu não sei. Olha, agora eu explico aqui o meu braço. O que é que está assim? Agora fica sem o orelho. O que é que está aí? Agora fica sem o orelho. Você acha mesmo sádico isto aí? É uma atrasada, sim. Ela vai morrer a expor. Ela vai morrer a expor. Para cá então. Eu não vou morrer! Não! O que é isso? Ela não morre. Olha, fica sem o orelho. O que o diabo aconteceu? Vou mandar-lhe a perna também. Isso é bom. Vamos, Dali. Bom dia. Muito bem. Bom dia. Não, não. Bom dia. Bom dia. Eu desculpa. Eu desculpa. Eu desculpa. Você me machaste. Essa pousa. Eu acho que está funcionando. May, eu acho que está funcionando. Sim. Sim, ela está chorando. Sim! Vamos! Ok, temos que chegar lá. Pronto, antes que ela se descanse. Este lado. Vamos! Oh, meu Deus! Você deve pegar você!!! Oh, não perca, darling! Vamos ver, deixe-me de botar! O que?! Tudo bem? Tudo bem. Pode fazer o espérito não regra? Não, os caos deveriam ser a cura! Oh, não... Isso não é o Tears. Eu vou falar sobre isso. Talvez isso não é o Tears. Eu acho que é uma carta de Rose. Escute. Mãe e pai. Desculpe que eu fiz isso para você. O que? Eu sei como fazer tudo bem. Tudo que você tem que fazer é... Eu acho que isso é isso. Essa é a resposta. Vamos, como é que nós nos rompemos? Tudo que você tem que fazer é... Ah, não tão rápido. Ei, dê isso. Isso é a carta. Você não está pronto para isso. Para fazer essa carta, você tem que trabalhar juntos. Você tem que fixar a relação. Não, você idiota. Muito obrigada. Você acabou cortando a carta. Vá fora daqui. Sim, eu fiz. Em quatro pedras. Você colocá-los juntos, você recebe a resposta. Oh, você... É hora de entrar mais profundo em suas mãos. E colete quatro pedras. Vamos lá. Onde você está indo? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Não. Isso é abducção. No, isso é Dr. Hakim's couples therapy. Prepará-los para o roller coaster ride of your life. Escute-lo de nós. Tauhara! Bravo! Você referiu a nós ao invés de mim! Você é uma equipe agora! Nós não somos uma equipe e não temos tempo para isso! Tem! Boa, filha! Essa será a primeira vez! Agora, você dá um tempo bastante? Ok, você sabe o que? Nós, na verdade, não somos. Sim, porque ela nunca... Desculpe-me? Eu estou trabalhando para nós dois. Eu não posso estar em dois lugares ao mesmo tempo, posso? Oh, se você quiser me clonar... Clonar? Oh, por favor, não seja ridículo. Você acha que tempo é limitável? Isso é ridículo! Você não tem sentido tempo! Ah-ha! Clonar e não sentido tempo! Bom insights! Nós já fazemos progressão! Está-se preparando! Craig, está-se preparando! Ah-ha! Nossa! Que que é? Qual é? Eu não sei que o cair das a gente... O que é dentro do Kukuklau? O Kukuklau? E agora são duas. O Kukuklau? É isso aí! Mas como você pode ver, você está no tracks parallel. Não se conecte com um outro. Você deve seguir esses tracks, e fazê-los novamente. Lembre-se isso! Se você conseguir, você será recompensado. A primeira peça da letra! Boa sorte! O Kukuklau? O Kukuklau? cleric bedroom deve se conectar m Andrew B. O Kukuklau disse que temos que fazer os dois halicamos! o que? É só isso! Ele precisa delaagem para ela derrotar opopular. Iná com oichos... Iná com o Ch myrringado! Iná com o Gu'sher đấy O que é isso? Acho que devemos parar o tempo. Hey! Talvez você possa chegar à porta antes de que ele feche com o seu clone! Deixe-me puxar agora, agora! Será que tenho que querer a primavera agora? É aí! Deve ser aí à frente! Deixe-me ter aí à frente! Ah! Foi! Estou indo! Ah! Estou na porta aqui! Agora este é negado! Ah! Estou entrando! Ah! É para cá! Ele não está aqui para usar a corda para ele! Está aqui para subir! Já está! Lindo! 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 Forças fortes ali! Lindo! 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 A CIDADE NO BRASIL E para aqui? Ah! Quase consegui! Quase consegui! Ah! Quase consegui! Não! Mas vou para mim! Eu estou com os três da ponte! Uhum! Lico! E agora! Vamos para onde? Deixa eu ir para onde sai! Vai para onde tu! Ele vai cair! Para o marco! Está aqui! E agora vai para a tua casa! Uhum! Eu já estava lá! Oh! Esquece! Vamos fazer outra vez! Já estava lá! Vamos fazer outra vez! Vamos fazer outra vez! Ela sofre! Vocês podem ir ali! E... Agora vai para o seu plano! Ixi! Parece que não ficava lá em cima! E agora? Deixe a cara! Ok! Consegues me mexer aí agora! Não! Só consegui! Agora que a gente vai lá para cima! É! Agora deixas que largar outra vez! Aí está! Olha para um lado ou para o outro! É para aqui! Olha a brilhante! Não está! Não está! O que é que eu fiz? Não está! Não está! Não está! Você precisa usar a corda, diga! Eu tenho que dar a corda para a corda! Eu tenho que dar a corda! Eu tenho que dar a corda! Para lá direito! Isso! Veste a cena para dar a corda! Ah! Mas está bem do lado! Vai para aquele lado! É só dar as cordas para a corda! Eu tenho que dar a corda! Eu tenho que dar a corda! Para lá! Para aí! Oh! Estupido! Eu tenho que dar a corda! Oh! Vizinha do céu! Deu paciência! Vai ter que carregado! É mais estupido! Está avulhado! É para a ponte! É a última ponte! É para trás! Não! Para trás! Sim! Para trás! Vai! Para passar para aquele lado! Que eu sei isso! Salda para aí! Isso agora é perto! E agora? Acho que agora é a cara! Deixa-me fora! Poxa! Meu Deus! Deixa um cone aí! Mas agora não está a raça para deixar! Mas ela não sobe saltar! Mas ela não sobe saltar! Poxa! Não vai! Espera! Não é já! Não é já! Eu acho que não sei se é verdade! Ele não está acolando! Olha ali o cone ali! Pode acolando! Deu! Ah! Vamos lá! Vamos lá! Que tal agora? Tchino! 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 Et! Tchino! Ainda não se sente equal! Tchino! Não nos botões e ele está à frente. Tens de deixar um plomb no outro. Não fez não? Fiz é que o plomb não deve fazer. Não fazes peso? Não, não. Desistaria-se no outro. Deixei um plomb. Ah, já perdi. E ir para o plomb daí. Ah, mas tem que estar ali em cima. Acho que tem que estar ali em cima. Meto, meto em cima, porque eu tenho que estar a mexer no tempo. E eu tenho que fazer os dois? Como é que eu consigo estar aí? Ah, só se eu fizer isso. Ah, já faz. Ah, ok, já está. Não sei o que era para fazer outra vez. Ah, já se juntaram. Ah, já se juntaram. Estão juntos. Estão juntos. Não está lá. Estão juntos. Estão juntos. Estão juntos. Oh, agora o que? Eu não sei. O livro diz algo sobre o que fazemos se perder esses caras? Não, ele é só blabbering on e on sobre o tempo. Oh, sim. E você concorda com ele? Bem, é verdade. Você nunca é home. Cozy, você realmente acha que eu vou escolher estar de casa? Eu não sei. Isso é só o que foi feito por um tempo. Bem, não é minha escolha. O que você quer dizer? Se eu perder meu trabalho, nós perderíamos tudo. Ok. Ok. Mas quando você nunca está aqui, nós perderíamos. Ok, Lula. O que você quer dizer? Oh, vamos seguirem-os. Vamos voltar. Vamos voltar a dormir. Oh, está tudo. Vamos lá debaixo do cinto, vamos lá debaixo do cinto. Eu acho que tem que carrega aqui os dois. Oh, não, vai debaixo do cinto que carrega nesse. Tem que ir mais rápido, cara. Isto é claro que não funciona. Funciona só que é uma hora de levar. E senão dá tempo para ir agora. É para lá debaixo do cinto. Não morres. Não morres. Não morres. Vamos ver essa coisa. Claro que morreu. Acho que é o ponto. Já, já, já! O que é? Ah, preciso ver. Não percebi. Pensei que vai estar a fazer o ponto. Mas ali não aparece o enter. Mas ali não aparece o enter. Ali não aparece o enter. Não aparece o enter. Vamos seguir a seguir. Vamos seguir a seguir. Agora vamos continuar. Acabamos, vamos precisar! O que é isso? Olha para trás, olha para trás. Olha aí, chega lá no meio de cima, no meio de cima. No meio de cima. O que é isso aí? O que é isso aí? Ah, quase falava para ir para cima da nua. Olha ali. O que é isso aí? É fraco. Fala, cara. É agora para subir. Ah, está ali outra nua não sei. Eu tenho que ir para outra nua. Ah, espera aí, deixa lá, deixa lá. Eu não sei ir para ali. Ah, mas tu é que tens para onde ir isso? Ah, já fiz, já apaguei o fogo. Mas tu não consegue levantar isso? Não consigo, só deixa a esquerda, a direita, não é? Ah, e depois volta para trás. Ah, deixa eu dar a corda, tem ali a corda, por favor. Não, mas vai, vai de cima da casa. Ah, então vai para isso. Pô, que burro como é que era? Tens que usar aquele branco, aquele que está lá em baixo, para saltar. Ah, está aqui, está aqui. Mas não tem lá nada para segurar. Essas nuvens não conseguem. Aquelas nuvens ali não dá para segurar. Não consegues controlar essas nuvens? Não. Esta aqui não é. Esta não é isto. Aliás, nem sequer tem chuva. Nem sequer tem chuva. Não tem chuva. Não tem chuva. Não tem chuva. Pô, que bonito. Uma larga, ele sai logo de aí. Só se é por cima deste, acho. Mas ele está sempre a saltar ao contrário. Estão aqui? Não tem chuva. Não tem chuva. Não tem chuva. Olha, vou conseguir ir para aqui para cima. Ah, tá aqui em cima. Ah, não tem chuva. Ah, não tem chuva. Deve ter aqui alguma nuvem. Isso não dá para andar em cima dela com a manhã. Eita, aqui é outra coisa para assaltar. Ih, eu consegui. Ah, ia ser aqui? Ai, consegui, 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 consegui. Não tem nada de despecionar aqui também. Ah, está aqui um cinto. O que é que isto faz? Fecha-me as bombeiros? Olha as bombeiros legais. Olha para trás e para frente. Olha. Eu não consigo segurar o tempo e fazer isto ao meio termo. Isto é que és culpa. Mas é que estes têm que ficar mais altos. Não consegues fazer meio termo. Eu não consigo fazer mais nada. Só tem que estar a segurar aqui. Não consegues pôr as gotas mais a meio. Não, não consigo fazer nada. Tenho que estar a segurar aqui. Eu não consigo sair disto e as gotas ficar. Tem que contar se não consegues pôr as gotas mais acima. Não consigo ver. É só isso. Olha, vem, vem. É isso. É isso. Não pode ir até baixo. É isso, já está. Agora vir. Teste que ir ali. O que é que é? Acho que agora consegues ir. É só andar a escolar para trás. Não consigo. Ah, já percebi, já percebi. Não dá pra pôr a meio termo. Sucesso mais uma vez. É isso aí. Eu me pergunto onde você vai. Meio termo. Ah, não sou mais velho. É isso, onde é que eu estou? É, onde é que estás? Estou aqui. Não, estou tendo aqui para ir. Ah, achado a escolar. Ui, eu estou. Acho que é só para passar a peça. Não, mas nada. Ah, tu é que eu estou. Ah, eu estou indo. O que é que isto faz? Ah, é para baixo. Ah, tudo está bem. Ui, ui, eu até fiz lá outra vez. Temos que ir ali ao Michael. Temos que ir ao Michael. Temos que ir ao outro lado. Ah, nossa, nossa. Nós estamos indo. Ah, já percebi. Tem que ser o Clones. Assalto. Espera aí. Não voltou para cima ainda. Ah, agora é só naquele lado que eu já segurei a ponta aqui desse lado. Ah, ok. Ah, ok. Mas agora eu tenho que tirar o outro também. Estavas a segurar isto? Sim, é só. Tive que tirar. Agora vai. Fazer o outro. Espera para o príncipe para fechar a ponta, Cody! Está bem. Ah, está aqui. Tem que agarrar as duas. Tem que ser as duas. Ah, mas tens que agarrar as duas. Ah, mas tens que agarrar as duas. Ah, mas tens que agarrar as duas. É, é possível fazer isto. Tive que ser duas o mesmo tempo aqui. Tem que ser com o Clone. Espera aí. Só pode ser com o Clone. No Carregos logo. Tem que ser com o Clone. Tem que ser com o Clone. Como é que os bonecos passam? Nada. Puta aí! Está bem acima. Está bom! Não sei se eu consigo fazer dele, se faz assim. Pois, se calhar é melhor. Carregas-nos os dois ao mesmo tempo e depois carregas logo um peso para segurar. Não sei se dá para fazer daqui. Tem que dar. Aqui acho que não dá. Não. Aqui também não dá. Aqui também não dá. Porque só consegues de outro lado. Passa aqui no início da planta. Não sei se eu consigo. Eu não consigo fazer daqui para morrer. Então não. Está super. Não consigo fazer daqui para morrer. É isso. Está bem cerrado. Não consigo fazer daqui para morrer. É isso depois. É isso depois. É por dia e time. É por dia e time. É isso depois. É por dia e time. É isso depois. Quando vires que eu fiz o clone é que caí, mas não é agora. Salto, estupido. É, ela já disse que ele é handsome. Agora vamos casar. A porta está fechada. Ok. Agora... Apenas abrir este jogo. Deve ser um abraço. É espetáculo. Foda-me, meu Deus. E claro, isto é só para tirar uma peça da carta. Sim, é uma peça. Um quarto. Portanto, isto são mais 20 horas de jogo. E depois arranjas a carta e tens de fazer uma da manhã. Sim, sim. Esta já é uma da manhã. A floresta é dois de preso. É, a floresta é dois de preso. São mais de 60 horas de jogo. e as que está na manhã. É uma das minhas pontas. É uma das minhas pontas. É uma das minhas pontas. Onde estamos indo? na torre da tarde, direto. Sim, precisamos voltar ao nosso corpo real assim como possível. Não me estresse. O tempo é uma ilusão. Há apenas agora! Não! Você pode sentir isso? Não há nada mais do que agora. Tudo que aconteceu agora, agora, agora! Não, 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 não! Você pode sentir isso? Oh, sim. Eu posso sentir isso. Você estava muito assustado. Agora, agora! Agora! Ei, o que é isso? O que é aquela espéria ali? Ah? Não, meus amigos! Você tem que ver o que é? Você tem que ver o que é? Você tem que ver o que é? Qual livro? Este? Livre dela! Não, não, não. Vou mandar o livro para o livro. Ok. É, lá vão eles voar. E a Fly? Oh! Eles podem fly! Claro que eles podem! Os bugs! Sim, mas... Eles estão fechando o que é? Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Olha aquela força! Podemos estarmos capazes de nos descer. Ei! Eu acho que vi um lugar de desceramento naquela torre! Já está! Já estou! E agora como é que eu saio aqui? Porquê? Não deixe! Já está! Aí está! Tens que vir cá! Tá, mas eu já estou! É, temos que ser os dois! Não está em mim! Pois? Aqui também tem que ser os dois! Tínhamos que ir para mesmo! Temos que ir para mesmo! Ah, tem que encontrar um lopo. Que me gritaria, foda-me. Aqui está o quê? Já domina bestas. E a pedrinha, acho que está aí. Você está no grubo? Você está no grubo? A partir do momento tem que falar um pouco de luz. Você está tão entusiasmado. A gente está no grubo. A gente está no grubo. Parece que a gente está no grubo. A gente está no grubo. A gente está no grubo. Já está, já está. E esse? E esse? E esse? Não faço. Gato. Cão. Lua. E sopa. Não fez nada. Não fez nada. Não fez nada. Ah, já percebi. Espera aí. Não, não está aqui o 3. Isto é o 9. Isto é o 5. 7. 4. 2. 1. 1, 2, 4, 7. Ah, 1, 2, 4, 5. 7, 9. 1, 2, 5. Quem é o primeiro? Então deve ser a abelha primeiro. O pássaro. 1, 2, 3, 4. O bato. A lua. O cão. E o sol. O bato. O bato. O bato. Oh, o bato. O bato. O bato. Bem, eu pensei que teria feito tempo para você. Eu não gosto desses luzes estranhos, eles parecem perigosos. Sim, exatamente. Eu acho que podemos usá-los. Usá-los? O que por? Para pegar isso. Ok. Sim, eu não vou ali apanhar. Ele não está gravando. Agora eu vim para onde? Ah, temos que apanhar uma. Ah, eu não apanhei uma. Ah, é lindo! Agora é que é para apanhar um P? Ah, é que é um P? Oh, lindo! Hum, não fez nada. Ah, é que eu estou disparando. Ah, já está. Já está? Está frito. Não sei se é para voltar lá, agora sempre vai para a outra. Ah, está morrendo. E para a outra outra. Estas já não precisas apanhar mais... Ou não. Não sei se é para a outra outra. 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 Já foi, já foi. Já acabou. Não dá para mirar. Não dá para mirar ou o que? Não, não é isso. Tem outro tilt. É, o tilt já foi, já foi aumentar. Ok. O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? E agora tem que parar. Temos que parar. Ah tá fixe. Temos que esperar. Agora. E agora não se vê nada. Que grande a solta. E o verde. Vais que ir ali e cargar um botão. Ah e tu é que tecido. Fica aí. É eu é que tecido. Pois não leva a ficar verde. Pois assim azul, verde e vermelho. Não faz sentido. Espera aí. Caraja. É, pareces uma libra. Não faz sentido. Tens que esperar. Ah já respondi que só mudou as cores. Só mudou as cores. Não, mete a ver. Mas tens que seguir aquilo mesmo. Agora espera. Agora espera. Pode seguir. Pode seguir. Pode seguir. Um cobre a noite para sair. Não faz sentido. Oh meu Deus. Fogo. A seguir ainda está certo. Ah, tem que matar para a azul. O que é isso? É mais fácil com o Clónica. Parece um pirilampo a saltar. Parece um pirilampo a saltar. Vamos lá! Agora eu decido as cores. Não, eu tenho que voltar para trás. Vou usar corda aí. Vamos lá. Primeiro é azul, né? Sim. Vamos mudar para o meio. Vamos jogar mais para o frente. Um, dois, três. Isso. Vamos ver. Vamos enfrentar. Vai para o meio. Vai para o meio. Vamos ver! O meio que enrolando qualquer um. Pode ser um pirilampo. Não entendi. Não, é. São pirilampo. Mãe... E agora tem cheio. Ainda falta mais um. Olha! Que bubola estranha! Que bubola estranha! Não temos que ficar para cima. Não, não. É cá para baixo. Mas vai até o principal. É só subir para cima de tudo. Não, não. É o principal. Como é que fica aqui em cima mesmo? Não sei se dá. Não tem que ficar. Não tem que ficar. Não tem que ficar. Não tem que ficar. Mas tens de fazer um lado. Tens de ir para o outro lado. Deve ter um igual. Não tem que ficar. Não tem que ficar. Não tem que ficar. Não tem que ficar. Ok. Por favor, primeiro. Oh... Tanto um garoto. 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 Agora gravou. Agora gravou. É que a manhã cheio. E meia. 6. E a 6 am? 6.30. Amanhã tem B. Amanhã não tens treino. Tens de teres nois. Ficou bem? As manhãs todas. Amanhãs todas. E o treino hoje? Tens de teres nois. Pede... Emigo para ganhar. Hum? Emigo para ganhar. Ipi para ganhar. Tens de teres nois. Neste campo é a gente fazer um guarda do botar fora. Claro? É, guarda do botar fora. Emigo para ganhar. Tá feito. Que deus irá? Pô. Mocá beguinho. Até amanhã. Amanhãs. Amanhã der-se mou. Bom. Tchau, tchau. Tudo bem. Tudo bem.